Fala galera, aqui é Danilo Cacavo, tô mandando uma mensagem aí pro coach militar e pros alunos da Elite 1000. Pessoal, fica tranquilo, esse final de semana é a prova da escola preparatória de cadetes, eu tenho certeza que você vai desembocar insano nessa prova. Eu tô aqui no meio da minha lua de mel, minha esposa tá aqui do meu lado, mas eu não podia parar de deixar, né, de separar alguns segundos, alguns minutos pra mandar uma mensagem pra você que tá na batalha, que tá na luta, que tá sonhando os mesmos sonhos que eu sonhei anos atrás. Então, se eu puder te dar uma mensagem, essa mensagem é o seguinte, acredite que você merece passar nessa prova. Muita gente vai falhar esse final de semana, não é porque não estudou, não é porque não fez cursinho não, é porque o cara não acredita que ele merece vencer. E a mensagem pra você é a seguinte, meu irmão, você merece vencer. Você merece passar nessa prova, você merece realizar os seus sonhos, você merece ter todas essas experiências que você sonha ter, você merece. Então, se eu puder te dar uma dica muito forte, muito grande, é isso. Vai com merecimento, tenha um senso de merecimento muito grande, que a vitória é muito mais certa pra esse tipo de pessoa. Pessoas que têm um senso de merecimento baixo, que acreditam lá no fundo delas que elas não merecem ter resultado, ter sucesso, elas não vão conseguir. Então, confia em você, isso não é clichê não, é confiar mesmo, confiar que você merece ter resultados bons na sua vida. E hoje eu tô aqui realizando um sonho meu, um sonho da minha esposa, que anos atrás, anos atrás, talvez eu nem acreditasse que eu merecia o que eu podia, isso era muito ruim. E hoje eu acredito que eu mereço muita coisa boa da minha vida, nessa vida. E você tem que ter esse mesmo sentimento, esse mesmo senso. E isso vai te trazer resultado nesse final de semana, tá? Que Deus te abençoe muito, vá com tranquilidade, vá com confiança, vá com merecimento e as coisas vão dar certo pra você e a gente se vê ao longo da nossa carreira, tá certo? Um forte abraço, tamo junto, valeu!